Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Não tem outro assunto nesse momento, é só a questão do atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos e será possível atual caso não tente outra vez contra a vida dele. Então vamos lá juntos assistir mais um vídeo, ver aquele vídeozinho do Fiuza, que a gente gosta demais, aquela aplicação, aquela análise dele, e todo vídeo eu vou falar, ele e o Lacombe são de outro planeta, esses dois caras aí, em questão de jornalismo, são muitos bons, amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, dá essa força para a gente e vamos juntos assistir mais um vídeo. Está complicado, gente, está complicado. Eles não aceitam oposição, eles não aceitam, é isso que eles tentam fazer. Eles viram o que fizeram com o ex-presidente Bolsonaro, né? Bom, falando sobre esse atentado nos Estados Unidos contra o ex-presidente Donald Trump, que participava de um comício em Pensilvânia, a gente mostrou na abertura algumas fotos e exibimos agora um vídeo do ocorrido, agora há pouco. Acompanhe. We see something that said, take a look at what happened. We see something that said, take a look at what happened. Espera, espera, espera. Conosco por aqui também, Nívia Calmar, boa noite. Guilherme Fiusa, boa noite. Boa noite, Adriana Reide, Nívia Calmar, Ana Paula Henkel. Nós tínhamos uma... Hoje estamos recebendo a Ana, que é uma parceira de muitos anos. Isso já estava, evidentemente, programado. A gente ia fazer uma festa para ela aqui. E nós tivemos que alterar tudo por conta de um acontecimento dramático. Nós não sabemos ainda todas as circunstâncias, mas é claro que esse programa, ainda que seja um programa de abordagem irreverente dos assuntos, eu sempre digo isso aqui, é um programa que fala sério. A gente usa irreverência, usa uma forma eventualmente divertida de abordar os assuntos, mas a gente está sempre falando sério. Aliás, o humor é uma das melhores formas de crítica. E hoje nós somos surpreendidos por esse acontecimento dramático, que se torna ainda mais dramático, ouso dizer, nas atuais circunstâncias, porque hoje a comunicação mundial está mergulhada em hipocrisia, ela está mergulhada em tentativas de construção de fachadas para os assuntos. Isso tudo é muito sério. E é claro que nós estamos acompanhando essa pré-campanha nos Estados Unidos da América presidencial com todas as desconfianças do mundo que o passado recente nos autoriza a ter. Nós vimos como foi, em que circunstâncias aconteceram as eleições de 2020 nos Estados Unidos da América. Circunstâncias muito prejudicadas, circunstâncias muito duvidosas. E nós achamos que isso é alarmante, porque até esse aspecto de ter havido um ambiente nebuloso em torno das eleições, até isso virou tabu, até isso ficou difícil de tratar, para vocês relembrarem como anda o ambiente de comunicação hoje. Então, é claro, nós vamos acompanhar nos próximos minutos, nas próximas horas e nos próximos dias, um festival de construções como já estamos, a Nívia, a Adriana e principalmente a Ana Paula Henkel, que coincidentemente eu posso dizer está aqui hoje, nesse momento dramático nos Estados Unidos, onde ela reside, ela está no Brasil para uma campanha do programa Oeste Sem Filtro, da revista Oeste, mas é claro que nós sabemos que vai sobrevir uma série de tentativas de enevoar, de nublar o entendimento do público, o discernimento do público, do que se passa na política mundial hoje, e tem sido assim gravemente nos Estados Unidos da América, gravemente com a forma como se acompanha o governo Joe Biden e a candidatura claudicante de Joe Biden, a gente tem isso na nossa pauta de hoje e a gente vai chegar lá. Mas, antes de tudo, nós vamos tentar, a Ana está aqui do meu lado, em contato com as fontes dela nos Estados Unidos, buscando as informações que são possíveis nesse primeiro momento, volto a dizer, dramático desse 13 de julho de 2024, parece que as armas para se impedir, que a representação democrática se dê de forma límpida, que vinham sendo armas insidiosas, através de comunicação, através de plataformas de comunicação, através da construção de estigmas sobre quem quer, eventualmente, se aventurar a representar de forma límpida a opinião pública, aparentemente, neste 13 de julho de 2024, as armas deixaram de ser insidiosas, cínicas e passaram a ser armas violentas. É o que nós vimos agora na Pensilvânia e eu quero dar, então, esse boa noite especial à Ana Paula Henkel, agradecendo muito a sua presença aqui no Outra Coisa. Infelizmente, não da maneira irreverente que nós gostaríamos, dentro de um momento dramático, mas que ninguém aqui, eu considero que no jornalismo brasileiro, ninguém tem mais autoridade do que você, para nos trazer a sua visão. Claro, a gente vai falar um pouco ainda, tateando o assunto, mas a Ana já tem bastante informação. Boa noite, Ana, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, querido parceiro Fiuza, que bom estar aqui com você. E a situação coloca a gente em algumas coincidências, falamos tanto dos Estados Unidos nos últimos anos, juntos, tentamos mostrar o que acontece lá, então, estar com vocês aqui hoje, apesar dos pesares dessa notícia que ainda muita coisa desencontrada, eu estou aqui, como você disse, Fiuza, diretamente com as fontes nos Estados Unidos, sabendo o que está acontecendo. Boa noite, queridíssima Adriana, querida Nívia. Boa noite. Todos vocês, muito boa noite. E claro que eu também queria aliviar um pouco o estresse do noticiário, de segunda a sexta, no Sem Filtro, tanto desmando, tanto desgoverno, com um pouco do seu humor, que é maravilhoso, que a gente conhece, mas aqui, antes de tudo, nós somos jornalistas, e o jornalismo vai seguir numa noite histórica, já é uma noite histórica. O 13 de julho já é uma noite histórica, porque, bem ou mal, confirmando aqui as notícias que estão chegando, tentaram assassinar um futuro, um candidato à presidência dos Estados Unidos da América. O mundo viu um evento desse acontecendo ao vivo, no assassinato de JFK, e hoje quase que o mundo viu mais uma tragédia dessas. As informações aqui que chegam é que o atirador já foi preso, ainda não confirmaram se ele estaria morto ou não. Estamos aqui com vocês, o avião subindo, e nós aqui apurando todas as notícias com vocês. Vamos conversar muito sobre isso, até porque é uma eleição que, embora nós estejamos falando dos Estados Unidos, uma eleição americana, nós sabemos muito bem o que ela representa hoje no mundo, as coisas que são copiadas de lá, as coisas do globalismo, as forças ocultas, às vezes nada ocultas, dessa elite que não gosta que o povo fale de política, decida os seus eleitos, seus candidatos, uma elite que odeia o voto popular, aquele que coloca, que odeia, uma elite que odeia a cobrança do povo, e principalmente as escolhas do povo. Então tem muita coisa para a gente abordar, eu continuo checando aqui as fontes, mas sem dúvida nenhuma é um dia histórico. Mas é importante ainda conosco você hoje, Ana, obrigada por essa participação, pela presença, Nívia Calmar também, aproveito para pedir, o Binha separou para a gente uma foto, uma imagem da orelha com sangue de Donald Trump, está aí bastante em destaque, inclusive Donald Trump na hora dos disparos, diversos sons de tiro, Trump leva a mão até o ouvido e verifica, olha para a mão já tendo sentido realmente algum tipo de impacto aqui, em um destaque, eu leio já na internet, a imagem mostra o sangue na orelha de Trump, serviço secreto dos Estados Unidos informa que ele está seguro e que medidas de proteção foram implementadas ao seu redor. Aí o destaque também da revista Oeste, Trump sofre tentativa de atentado a tiros durante o comício nos Estados Unidos. E um recado, uma informação do porta-voz da campanha do Partido Republicano, abro aspas, O presidente Trump agradece às autoridades e aos socorristas pela ação rápida durante este ato hediondo. Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local. Nível Acalmar. Boa noite a todos meus amigos, Didri, Fiúza, muito obrigada, Ana, pela sua presença, calhou de você estar aqui conosco neste dia, né? Estamos todos aqui em choque, né? Como vocês aí de casa, e acompanhando o noticiário. Eu já dei uma olhadinha, vi aí que CNN, Folha de São Paulo, num primeiro momento, noticiaram como sons de tiro. Parece que CNN americana noticiou como uma queda. A gente entende, óbvio, que no primeiro momento é preciso muito cuidado, né? Não tomar nenhuma, digamos, não podemos definir. Mas após o vídeo e essas fotos, fica evidente que há sangue na orelha do presidente Trump, né? E que isso é um atentado como a revista Oeste noticiou. Então, gostaríamos, óbvio, de estar aqui num contexto diferente, como o Fiúza disse, somos um programa de variedades, trazemos irreverência a assuntos sérios, mas, quando necessário, a gente traz a seriedade que o assunto merece. Então, lamentável. Temos também aí a solidariedade já de Elon Musk, né? Apoiando. Temos também aí post de solidariedade de Jair Bolsonaro diante de uma cena que poderia ter sido fatal diante dos nossos olhos. Então, tá aí na tela, pessoal. Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação. Nos veremos na posse, Jair Bolsonaro. E isso é uma coisa quase que decisiva, né? A gente viu o que aconteceu, inclusive, com Jair Bolsonaro em 2018. Então, é um momento delicado aí para a democracia. Eu até ia te pedir, se possível, você citou essas manchetes estranhas no primeiro momento, que já... Eu falei aqui nessa abertura de total improviso, porque a gente está colhido aí por essa surpresa terrível, mas de saída, né? A primeira coisa que me ocorre, que me ocorreu falar, né? Nós estamos vivendo dentro de uma neblina de comunicação, né? Nós estamos vivendo dentro de um jornalismo completamente corrompido, fazendo esse tipo de abordagem desonesta há anos, criando histórias artificiais há anos, e muita gente, infelizmente, comprando. Então, eu te sugeriria, se você puder, dar uma lida... Sim, perfeito. Está aqui na tela. Nessas manchetes da... Como é que a gente chama? Aqui também. As fake news de grife. É, vamos lá. Fake news de grife. O Nivel, o Binha mandou algumas aqui também. Ah, mandou. Legal. Eu estou aqui na tela. Folha de São Paulo. Um comício de Donald Trump em Butler, no estado da Pensilvânia, foi interrompido neste sábado, após sons do que pareciam ser tiros. CNN Brasil. Trump é retirado de comício após ouvir barulhos de tiros. Então, inicialmente, todos noticiam como barulhos de tiros, né? Só que, através da imagem, a gente pode perceber, logo no primeiro momento, quando os primeiros tiros são dados, que Trump coloca a mão na orelha. Então, é nítido que há algum problema, que isso não é uma farsa, não é uma tinta, isso não é uma brincadeira. Está nítido. E depois, a queda, os seguranças vêm, né? Para acolher, para protegê-lo. E mais sons de tiros são ouvidos. O que a gente talvez deduza possam ser tiros para abater ou para impedir o atirador de continuar na sua empreitada, né? Ninguém falou que foi um mosquito que atacou, que mordeu a orelha dele? Olha, a que mais me impressionou, Fiuza, foi a chamada da CNN americana, falando que o serviço secreto empurrou o Trump para fora do palco depois que ele caiu em comício. Ele caiu. Caiu de maduro. O Ana Paula Henkel, olha aqui, o Ubim acabou de mandar aqui para mim. É, eu mandei esse para ele. Você mandou, né? Em uníssono. Uníssono, eu acabei de mandar. Então, lê, por favor. Está aqui na tela. Lê o ensaiadinho. O carro do briefing, como diz a Nívia Calvá. O carro do briefing não passou. Vai passar ao vivo o carro do briefing agora na voz de Ana Paula Henkel. Ouça. Foi rápido, né? Foi, foi rápido. Vamos lá. O G1 noticia. Comício de Trump é interrompido após supostos sons de tiros na Pensilvânia. Supostos sons. A Folha de São Paulo. Comício de Trump na Pensilvânia é interrompido após supostos sons de tiros. A Carta Capital segue ali no vagãozinho, né? Comício de Trump é interrompido após supostos sons de tiros. É incrível. Olha, eu vou dizer para vocês que isso é uma coisa que me impressiona. Quer dizer, eu até... Nívia, você que é especialista no carro do briefing, né? Como será que funciona o carro do briefing? Alguém dá o sinal, alguém joga um papelzinho, uma message na bottle, uma mensagem na garrafa, ela vai passando pelo rio, eles vão pegando. Como é que pode? Qual será, hein, Ana? Qual será a matriz dessa formulação tão igualzinha? Porque eles poderiam ter tido ideias desonestas, divergentes entre si. Só que eles têm a mesma ideia. Qual é a sua hipótese para eles? Pois é. Será que é Pombo Correio, Fiúza? Será que é grupo de WhatsApp? Como que será? É tudo muito bem ensaiado. Será que o consórcio chegou em Adriana Rede? O consórcio chegou a essa sofisticação? Pois é. Eles têm um grupo de WhatsApp. Qual é que são aí? É Folha, G1 e Carta Capital. Será que tem um grupo de WhatsApp? Da Folha, estamos lá, né? Da Folha, da G1 e da Carta Capital. A gente vai chamar de quê? O cara está lá. Ah, o cara não. O favorito, ex-presidente americano e favorito. O microfone até caiu aqui. O carro do briefing derrubando tudo. É, o programa ao vivo. O programa ao vivo. Então, eles têm um grupo de WhatsApp. Qual será a melhor forma de retirar o drama de uma situação violenta? Poxa, vocês vivem falando que vocês são contra a violência, que vocês são pacifistas, que vocês são humanistas. Tem sangue correndo na cabeça de um ex-presidente americano que é o favorito na disputa. E vocês ensaiam isso? É um grupo de WhatsApp? Eu deixo aqui a pergunta. Pessoal do chat, vamos fazer, né? É dramático, mas é o seguinte. Tem um ponto desse drama, desse outro drama, que é o cinismo, que é a impostura, que é essa desonestidade intelectual gritante, aviltante, que eu não sei nem como essas pessoas se aguentam, né? Então, tem esse ensaio. Supostos sons de tiros. Passou esse carro do briefing. Vocês acham que é o quê? É um grupo de WhatsApp? É o Pombo Correio, como disse a Nívia? É uma mensagem na garrafa Rio Abaixo? Votem, por favor, no chat. Temos aqui da InfoMoney. Donald Trump é retirado de palco às pressas em comício após um forte estalo de estevê. Forte estalo, meu Deus. Tem um outro aqui, daí sim, do G1 também. A imagem mostra o que parece ser sangue na orelha de Trump. E aí, a pergunta do Fiusa, de novo, eu passo para você, Ana, que eu estou vendo que você também tem informação para trazer para a gente. Pode ser ketchup. Se ele estivesse comendo um cachorro com hot dog, na Pensilvânia, ele pode ter se sujado com o ketchup do hot dog. O que parece ser sangue é para acabar, né? Será que a produção pode colocar de novo a foto? E o Vinha separou o vídeo também. Vamos ver se parece, né? Vamos ver se parece. Não é ketchup, é ketchup nitidamente. Agência de checagem do Outra Coisa. Checando em tempo real. É ketchup. É, checamos. Molho de tomate. Impressionante. O Vinha pede para a gente exibir de novo o vídeo para quem chega agora. E a Ana traz para a gente também informações atualizadas. A Ana que está em contato com os Estados Unidos. É, estou em contato com os Estados Unidos e o que algumas agências querem colocar como ele caiu do palco, né? Porque o que acontece, se a gente puder ver de novo a imagem, né? Ali quando os estalinhos de festa junina e o ketchup, né? Os agentes do serviço secreto, eles vão para cima do Donald Trump e realmente ele cai. Só que aquilo é um protocolo de segurança do serviço secreto de todos os presidentes dos Estados Unidos. Não tem absoluta... A Ana pediu, o Vinha separou. Desculpa, achei que você ia pedir de novo, Ana. É, vamos lá. Dá para a gente ver o... O Vinha solta e a Ana comenta. Aí é o vídeo logo depois do atentado, não é, Ana? Que ele faz esse sinal com o punho fechado, parece que ele está falando fight. Fight, é, exatamente. Você vê algo que ele disse, olhe o que aconteceu. Aí mais uma vez o vídeo do momento exato. É, como vocês podem ver, foi um tombo, né? O Donald Trump caiu no palco e os agentes do serviço secreto foram levantá-lo, né? Como o Joe Biden vive caindo, o Donald Trump também caiu. Exato, é, presidente e candidato nos Estados Unidos sempre cai. Pode ter sido uma torção de tornozelo esse estalo. Tropeçou na escada. Tec, tec, tec é o tornozelo dele torcendo. É impressionante como o modus operandi. É por isso que às vezes muita gente fala, ah, mas a Ana, o Constantino vão ficar falando de Estados Unidos. É o mesmo modus operandi, minha gente. É a mesma coisa. Porque isso que aconteceu com o Donald Trump hoje e que aconteceu também com o então candidato Jair Bolsonaro antes da eleição e todas as tentativas, né? Ali para derrubar Jair Bolsonaro. O que acontece? É um processo de demonização, né? Você demoniza bastante o seu adversário político, mas depois de demonizar, você desumaniza. Ou seja, é o novo Hitler. E o novo Hitler, que é absolutamente a síntese da maldade absoluta da humanidade, precisa ser abatido. Ele tem que ser abatido. Então, isso é, na verdade, parte de uma agenda de demonização do seu oponente político. E é assim do seu oponente político, do seu jornalista, o jornalista que não fala, não recebe, né? Não entra no caminhão do briefing, que fala, não, eu não vou entrar nesse caminhão do briefing, eu sou independente. Então, é o cancelamento. Nós tivemos agora, por exemplo, o Diego Falcão, o preparador físico da seleção brasileira de basquete, que foi mandado embora porque deu a opinião dele sobre o aborto. Ele, que é católico, deu a opinião dele, eu sou contra o aborto. O que as jogadoras fizeram? Vamos demonizar, desumanizar, cancelar e guilhotinar. Diego Falcão foi mandado embora. Então, em maior ou menor grau, é o modus operandi daquela turma do amor, da turma da tolerância, que não suporta a opinião contrária do outro. A gente não tem ainda nenhuma hipótese de quem cometeu esse atentado, não é isso? Algumas notícias começam a dar conta de que o atirador teria sido, inclusive, abatido. A gente não pode cravar, mas tem imagem de um tumulto. Usam a palavra neutralizado. Existem já imagens da Fox News mostrando o tumulto, que parece ser o atirador sendo cercado e retirado. Mas temos aqui uma manchete que foi postada no X. Às 8h20 da noite. Bom, são 8h28, perfeito? Jornal O Globo. Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto. Olha, pessoal, confiram comigo o horário. 8h20 da noite. Esse vídeo está no mínimo, no mínimo, sendo postado desde as 8h, desde que entramos no ar. Como tem coragem, Jornal O Globo, de postar que ele cai do palco com sangue no rosto? Primeiro que ele não caiu do palco, né? Não, não houve queda de palco. Ele se abaixou. É cair do palco que fala a manchete do Globo ou no palco? Põe aí de novo, Binha, para a gente. Cai do palco? Ele não caiu do palco? Ele não caiu do palco. Foi derrubado por segurança. É vergonhoso isso. Por segurança. E o mais incrível é o horário, né? Estamos aqui ao vivo, 8h28. Só nós aqui no Outra Coisa já mostrando três vezes o vídeo. Exatamente. Isso desde que a gente abriu o programa. E eles têm coragem de 8h20 da noite, depois que todos estão vendo. Bom, pessoal, eu estava em um casamento, na verdade, na hora do atentado. E ver até jornais que já foram de direita, pelo menos é o que parece, falando que, olha, Seguranças retiram Trump de comício após ouvirem, ouvirem barulhos de supostos tiros. Ouvi. Quem postou esse aí? Quem postou isso? É um site que eu admirava bastante, hein? Agora já fiquei de segunda, né? Fiquei de segunda aí com esse site. Precisa nem falar o nome que vocês estão vendo aí, né? Aqui, ó. Nominho dele aqui, ó. É. Suposto, tiro, cara, põe a mão na orelha. Olha, ensanguentado, tudo ensanguentado. Isso é, suposto, tiro, retiram, retiram Trump de comício após ouvirem. Ele foi alvejado, gente, né? Se pegou nele é porque, graças a Deus, né? Nessas horas aí, acreditem ou não, né? Eu creio que é a mão de Deus ali que protegeu ele, preservou a vida dele, né? Que ele tem alguma coisa aí pra poder mostrar, pra poder fazer ainda pelo mundo, né? O poder de influência que esse cara tem é gigantesco. Então, alguma coisa ele vai poder fazer aí, pelo mundo ainda, eu acredito. Agora, poxa, terra, Brasil. Suposto, tiro, suposto, após ouvirem, o cara foi atingido, bicho. O cara foi atingido, não dá mais pra confiar, gente. Não dá pra confiar em coisa nenhuma de notícia mais. Gente, é por isso que é o povo pelo povo, né? É o povo pelo povo. Cara, postar um negócio desse após ele ter visto o vídeo. A pessoa que postou isso aqui viu o vídeo. Falar que foi suposto, suposto barulho de tiro. Aí vocês estão de sacanagem, né? Elon Musk faz doação significativa para comitê de apoio a Trump. É, quando é significativa vindo do Elon Musk, dá pra gente entender aí o tamanho desse significado, né? Vai crescer mais ainda, cara. É. Que Deus guarde a vida dele. Proteja ele. Isso aqui vai fazer o cara dobrar aí o número que ele tinha de pessoas. No mundo. Vai dobrar. Tem jeito. O cara vai crescer de um tanto agora que... Ele já era grande, meu irmão. O cara tem um potencial. Mais assistido do que um jogo de Copa do Mundo. O cara abrir uma live em qualquer lugar aí. Vai ter mais gente vendo ele do que qualquer jogo de Copa do Mundo. O cara tem mais audiência do que qualquer televisão. Entende o tamanho desse cara? O porquê ele é odiado desse jeito? Simples. É só por isso. Já esse aqui, ó. Ele abre uma live. Esse cidadão aqui. Abre uma live. Sabe quantas pessoas assistem ele? Ao vivo, em cores. 3 mil, 1.600 pessoas. É o cara que ganhou. Né? Esse é o cara que ganhou. Mil. Eu acho que eu que não sei nem falar direito. Né? Não sei nada. Acho que se eu abrir uma live com react aqui, né? Reagindo a algum canal, algum vídeo, a gente pega mais de mil visualizações instantâneas, ao vivo, né? E esse cidadão aqui, que tem 60 milhões, 60 e poucos milhões de pessoas do lado dele. Milhões, tá? Não é mil, não. É milhões. Não consegue pôr 10 mil pessoas ao vivo assistindo ele. Coisas estranhas acontecem no mundo, no Brasil, né? Coisas super, ultra, mega cabulosos. Cláudio Bolsonaro contesta a popularidade de Lula. E eu nem tinha lido isso aqui. De Lula e o desafio a fazer teste. Eu não tinha lido, cara. Não tinha lido e falei da... Eu falei disso sem ler, né? E é isso que ele tá falando aqui. Sem ler eu tava falando. Porque eu não tinha lido esse negócio. Rodrigo Pacheco dá declaração contundente sobre a Abin Paralelo. O ônus distorce caso de anones e contorna condenação de Lula em Sabatina. Ó... Ó pessoas que... Pô... Fica difícil, gente. Ter esse tipo de gente aí na nossa política, né? Fica difícil. Ó caras... Tá pesada, bicho. Ó, esse aqui... Esse aqui... Tá pesada, né? Cara que faz parte aí dos esquemas pesado. Montanha. Montanha. Cara faz parte do trem pesado. Como que você... Que acha que o país vai melhorar desse jeito? Como, cara? Como que o país vai melhorar desse jeito? Vou digitar aqui alguma coisa aqui pra gente ver. O que a gente acha. Donald Trump é ferido em comício. Aqui, aqui já tá falando a verdade, né? Autoridades se pronunciam após Trump sofrer atentado em comício. Aqui o G1 já mudou também. Disparos, aqui é outro. Folha de São Paulo já mudou. Disparos contra Trump. Deve ter mesmo efeito político do que facada em Bolsonaro. Já mudou. Trump é ferido em atentado durante comício. Atirador foi morto. Então, pode ser que aqueles outros tiros que a gente viu, né? Pode ser que aqueles outros disparos lá tenha sido já de reação. Eu fico encabulado desse cara ter conseguido fazer isso nos Estados Unidos. Um país que sofre tanto com isso, cara. E esse cara ter conseguido chegar próximo, né? E ter ferido o provável, né? Vai ser aí o atual presidente. Muito provável dos Estados Unidos. Muito, muito, muito provável mesmo que ele será presidente dos Estados Unidos. Só uma picatombia aí pra mudar esse resultado, né? Bom, pessoal, a gente vai atualizando vocês aí conforme for saindo alguma coisa. Não saia sem amassar o dedão no like. E se ainda não for inscrito, ajuda a gente. E aí E aí E aí